Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o oréquio, gente, porque vamos ver tipo o Ben 10, relógio esquisito, carne e tricks do MHRap, então vamos lá, 3, 1 e play! MHRap Caraca, olha isso aí, mano! Um monte de cheiro, sentença brilhante, criou carne e tricks, em prol da missão No final foi como o risperado e frustrado, tirou sua própria vida em vão Ele odiou todas as formas de vida, escraviza nas raças, sempre foi seu avó E após derrubar antes de seu fim, ele enviria o relógio ao planeta condenado Um meteoro cai na terra e vem, justo pra perto de bem Havia crater um relógio pulando e se o busco, nada ficou muito bem E não sei o que tá vindo comigo, então corre logo pra longe daqui Eu só sei que eu fui frio quando eu matei, aguentei Evitar só que eu não consigo O Alex do mal modifica O quanto era a ponta que é o fim da sua vida Qualquer um na frente se torna inimigo O Google Maps também foi pra lista Esmague seu crânio, espalhe seu sangue e pude ver tudo isso aqui de dentro Por fora sei que eu sou um alien do mal Mas eu sou um garoto viver nesse tormento Nobre garoto, sua mente é nossa, eu confesso E vamos garantir que isso fique pior Pra você será como o inferno Caraca, velho, ele é isso Caraca, velho, ele é muito foda Caraca, velho, muito foda O MH Rap arrasou na música, mano Ficou muito foda, ficou muito foda mesmo Então, esse é o vídeo Gostar, gostar, deixa o like, compartilha esse vídeo Ativa o sininho, se eu tô dando like a sua Eu fui, tchau